E aí galera, bota concurseiro na área, Caveira 19, vamos lá, vamos brincar, sempre lembrando que você pode adquirir os pdfs para você imprimir e fazer os exercícios, pelo whatsapp você se informa a respeito dos valores, vamos lá, seja um conjunto com 8 elementos, o número de subconjuntos de A é questão muito boba, porque o número de subconjuntos é 2 elevado a N, então vai ser 2 elevado a 8, então vai ser 256, isso é o número de subconjuntos de A, 256, aí se você fala assim, se alguém, não sei se alguém aqui pegou e colocou, pô, eu botei 2 elevado a N menos 1, 2 elevado a N menos 1 é quando você tira o conjunto vazio, porque o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto, então é só fazer 2 elevado a N, se fosse o número de subconjuntos não vazios, aí seria 2 elevado a N menos 1, porque aí você exclui o vazio, é uma questão bem idiota, olha o tamanho da conta, essa também é muito, muito tosca, porque olha só, um teatro possui 5 portões de entrada, de quantas maneiras distintas o teatro pode estar aberto, né, ou seja, de quantas maneiras distintas ele pode estar aberto, você pode, ele tem 5 portões, você pode abrir só 1, combinação de 5 para 1, vai dar 5, que é só você abrir, essas 5 seria só abrindo o A, o portão A, só abrindo o portão B, só abrindo o portão C, só abrindo o portão D, ou só abrindo o portão E, um portão de cada vez, né, seria uma possibilidade, aí você pode fazer combinação de 5 abrindo 2 portões, C5 2 dá 10, pode abrir só 3, C5 3 também dá 10, você pode abrir 4 portões, C5 4 vai dar 5, porque eles são decrescentes, dá 1 na frente, e você pode abrir todos, o teatro está com os 5 portões abertos, é uma possibilidade, aí você somando, você vai achar 31, aí você pode estar dizendo assim, ah, se ele está dizendo de quantas maneiras o teatro pode estar aberto, eu poderia fazer 2 elevado a N menos 1, por quê? Porque eu estou tirando o conjunto vazio, o conjunto vazio é não ter nenhum portão aberto, tá, então vai dar a mesma coisa, 2 elevado a 5 menos 1, ou seja, vai dar 32 menos 1, vai dar 31, também é uma questão ótima para cair na prova, essa é mais idiota ainda, uma montadora apresenta um carro em 7 modelos diferentes, e em 5 cores diferentes, um consumidor que quiser adquirir esse veículo, terá quantas opções de escolha? Aqui é o princípio multiplicativo, né, é só fazer 7 vezes 5, 7 vezes 5, 35, mais nada, princípio multiplicativo, só isso, se você faz a árvore, tipo assim, você fala assim, aqui tem, são 7 modelos, modelo A, modelo B, modelo C, modelo D, modelo E, modelo F e modelo G, aqui são 7 modelos, para justificar o 35, para quem de repente fala, pô, não entendi, aí, o modelo A tem quantas cores? Vai ter 5 cores para o modelo A, o modelo B também vai ter 5 cores, o modelo C, o modelo D, o modelo E, o modelo F e o modelo G, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por isso que faz 7 vezes 5, né, e a ESA também coloca umas questões bem bobas, né, essa é muito boa, né, mais uma vez essa situação de casal, ter filhos, probabilidade, um casal planeja ter 6 filhos, quando ele falar de probabilidade, ele planeja ter 6 filhos, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, pode ser homem ou mulher, 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 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, o denominador 64, 64, agora ele quer que tenha exatamente 5 meninos, ou seja, se você vai ter, se ele vai ter exatamente 5 meninos, é porque vai ter que ter 5 meninos e uma menina, aí o que você faz, maceteadamente, faz a combinação dos 6 filhos para você ter 5 meninos, ou a combinação de C, 6, 1, tanto faz, para você botar aqui em cima, você faz C, 6, 5, ou C, 6, 1, porque ambos vão dar 6, então são 6 possibilidades, por quê? Seria se a menina fosse a primeira e todos os outros são meninos, depois a menina podia ser a segunda e todos os outros são meninos, depois a menina podia ser a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, aí você vai simplificar por 2 e vai obter 3, 32 avos, tá? Aí você fala assim, pota, só para deixar claro, se ele falasse essa mesma questão, ele quer ter 6 filhos, aí tu botou o denominador 64, só que aí ele fala assim, por exemplo, qual é a probabilidade dele ter, do casal ter 3 meninos e 3 meninas? Ele quer ter 3 meninos e 3 meninos, o que você vai fazer? Você vai fazer a combinação de 6 para 3, tanto faz, aí C, 6, 3 daria 6, vezes 5, vezes 4, porque o 6 desce 3 degraus e 3, 2, 1, aí tu vai cortar, vai dar 20, aí aqui você vai simplificar por 2 e vai obter 5, aliás, desculpa, 5, mais 10, aí 64 por 2 daria 32, aí eu vou simplificar por 2 de novo, aí vai dar 5 sobre 16, seria a resposta, tá? Mas quem tá acompanhando aí o canal, vocês vão ver que eu vou botar questões como essa, porque se você pega nos livros que eles costumam tirar, de onde eles costumam tirar as questões, sempre tem, vai aparecer, e esse processo é a mesma coisa se fosse moeda, por exemplo, você joga 6 moedas, aí é 5 caras e uma coroa, ou vice-versa, tu vai proceder da mesma maneira, tá? Aí aqui, uma urna contém 50 bolinhas, numeradas de 1 a 50, sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8, quer que seja múltiplo de 8, bom, se tem 50 bolinhas, o denominador é 50, múltiplo de 8 aqui, o mais rápido era você escrever mesmo, 8 é um múltiplo, 8 mais 8, 16, depois 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48, se eu somar mais 8 vai passar, então quantos múltiplos de 8 tem de 1 a 50? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sobre 50, vai simplificar por 2, vai dar 3 sobre 25, questão bem fácil, né? É uma PA, né? Se você, se fosse de 1 a 500, por exemplo, aí você teria que fazer PA, aí o A1 seria o 8, aí você teria que fazer 500 dividido por 8, pra ver quem é o último múltiplo de 500, né? De 1 a 500, aí vamos lá, aí vai dar 6 vezes 8, 48, sobram 2, abaixo o 0, 2 vezes 8, 16, para 20, sobram 4, aí o que você faz? 500 menos 4 é o último múltiplo de 8, aí seria o 496, aí você teria que fazer PA pra você saber quantos são, né? Eu vou botar uma outra no outro simulado colocando um número maior, porque aqui você faz até de cabeça, você não precisa montar PA, né? De 1 a 50, se você fizer isso vai ser mais rápido que fazer PA. Agora aqui, ó, essa aqui de log, essa de log, gente, se cair isso na prova, preste atenção, não tem a condição de existência do logaritmo? Logaritmo de A na base B, esse cara tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, ou seja, o logaritmano tem que ser maior que 0, então esse cara e esse cara não podem dar negativos, então por exemplo, dizer que aqui é menos 4 já é uma coisa absurda, olha o que eu fiz, eliminei tudo, aí se eu falo que o 5 serve, por exemplo, aqui ó, 5, 5 não serve, porque 5 menos 5 vai dar 0 e ele tem que ser maior que 0, então esquece o 5. Se eu penso que o 4 serve, eu sou maluco, porque aqui serve, mas 4 menos 5 vai dar menos 1, ou seja, o 4 não serve, ou seja, a resposta só pode ser 9, pela condição de existência e você na prova, principalmente na ESA, que tem redação, você tem que ter jogo de cintura. agora, vamos tirar a prova real aqui de onda, é o 9, log de 9 mais log de 9 menos 5, 4, que é igual a log de 36, perceba que realmente é verdade, porque quando você tem a soma de logaritmos, você traz para o produto, então vai ficar o log de 9 vezes 4, ou seja, o log de 36. Aí se você fala, tá, mas eu não quis fazer assim, eu quero fazer braçando, aqui é mais, vai virar vezes, então vai ficar logaritmo, abre parênteses, de x vezes x menos 5, aqui o ideal seria um colchete, né, mas isso aí é indiferente, que é igual a log de 36. O log com log, eu posso cortar, porque as bases são iguais, agora eu vou choverar aqui dentro, olha o que vai acontecer, x ao quadrado menos 5x é igual a 36, é só igualar. Aí vai montar uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 5x menos 36 igual a zero. Aí você vai pegar e vai abrir o estilo, aí você vai fazer, vai ser 9, 4. Até as questões ajudam, né? Por que 9, 4? As alternativas ajudam, porque 9 vezes 4, 36 e 9 menos 4, 5. O sinal do termo do meio é o sinal do maior, aqui eu vou ser obrigado a botar mais. Por quê? Porque menos com mais dá menos, 9 vezes 4, 36. E menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Aí bateu, troca, x igual a 9 e x igual a menos 4. Só que aí o menos 4 não serve devido à condição de existência do logaritmo, como já foi falado, ok? Vamos lá. Numa sacola estão bolas numeradas de 1 a 20. Qual a chance em porcentagem? Olha, só para deixar claro, porcentagem e percentagem é a mesma coisa, tá? São formas variantes assim como 14 com CA ou 14 com QA. Não tem diferença. Qual a chance em porcentagem de uma pessoa tirar uma bola numerada com um número primo? Bom, então aqui nós temos 20 bolas. O denominador é 20. Os números primos de 1 a 20 seriam o 2, o 3, o 5, o 7. Aí aqui só ímpar. O único par é o 2. 9 não pode, 11. 11 é primo, porque só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 13 é primo, 15 não é. O 17 é primo e o 19 também é primo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 em 20, só que ele quer em porcentagem. Aí o que eu fiz aqui para chegar na porcentagem? Simplifiquei por 2, achei 4 sobre 10. Aí depois eu multipliquei os dois por 10. Acrescento um 0 em cima, acrescento um 0 embaixo. Vai dar 40%. Essa é a chance em porcentagem. Se você pegasse o 8 sobre 20 e igualasse a x sobre 100, que eu já falei no canal também, quando você quer descobrir a porcentagem, você iguala a x sobre 100. Aí você multiplica. Vai ficar 20x é igual a 800. Aí x é igual a 800 dividido por 20. Aí o x é igual a 40%. Ok? Muito fácil, não é? Quantos divisores naturais possuem o número 500? Vamos fatorar o 500. 2, 250. 2, 125. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1. Então a forma fatorada dele é 2² vezes 5³. Aí quando ele quer saber quantos divisores naturais, é só somar 1 nos expoentes. Aí aqui, soma 1 e depois multiplica. Então vai dar 3 e 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. 12 e letra C. Mole, né? Mole, mole, mole. Vamos lá. Probleminha de fração. Em um quartel, 7 nonos dos militares são praças e existem 10 oficiais. Como o efetivo do quartel é composto de oficiais e praças, qual o número total de militares do quartel? O total de militares eu vou chamar de x. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu aprendi a fazer esse tipo de problema. Eu gostava de botar assim, 7 nonos, 2 militares. Ou seja, 7 nonos de x são praças mais os 10 oficiais vai ter que ser igual ao próprio total de militares. 7 nonos de x, que são os praças, mais os 10 oficiais tem que dar x. Aí eu pegava, botava sobre 1 e tirava o MMC. Aí o MMC entre 1 e 9 vai dar 9. Então aqui vai ficar 7x mais 9x, 10 é 90, igual a 9x. Aí eu mantive o 90 aqui e passei o 7x pra lá. Então ficou 90 igual a 2x. Ou seja, o x é igual a 90 dividido por 2, né? 90 por 2, porque o 2 vai passar pra cá dividindo. Vai ficar 45. Então a resposta é alfa. Tem 45 militares. Vamos lá. O menor valor inteiro para que a função seja uma função crescente. Bom, essa função do primeiro grau, ela é do tipo, né? É função afim, né? É ax mais b. Pra que ela seja crescente, o a, que é esse cara aqui, ele tem que ser maior que 0. O a tem que ser maior que 0. Aí então vai ficar m menos 2 tem que ser maior que 0. Então o m tem que ser maior que 2, pra que ela seja crescente. Maior valor, menor valor inteiro. Maior que 2 pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6. Qual é o menor valor inteiro? O menor valor inteiro é o primeiro que aparece. É o 3. E o 3 é um número o quê? Primo. Perceba, o 3 não é par, o 3 não é múltiplo de 6, ele não é múltiplo de 6. Múltiplo de 6 seria 6, né? 0, 6, 12, 18, é a tabuada do 6, né? E ele também não é 0. Então é uma questão bem sem vergonha mesmo. Muito, muito sem vergonha. Vamos lá. Quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados com os elementos do conjunto A? 0, 1, 2, 3, 4. Bom, par, 4 algarismos distintos. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de botar 4 tracinhos, tá? Gosto de botar 4 tracinhos. Aí eu boto aqui os algarismos, 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, como ele falou par, pode terminar em 0. Olha só como é que eu gosto de fazer essa. Porque como tem um 0 no meio, é complicado. Eu não gosto de fazer numa linha só, porque você acaba se enrolando. O aluno se enrola. Ele pode terminar em 2. Aí você coloca os algarismos aqui de novo. Olha só. E ele pode terminar em 4. Lembrando que esses dois resultados vão ser iguais. O do 0 que vai ser diferente. Olha só. Se você organiza assim, você não erra. Porque a prova é de ano em ano. Então passa logo. Não é mais com essa pandemia, né? Então vamos lá. No primeiro. Não são 4 algarismos distintos? Se o 0 já está aqui, o 0 não vai poder ser usado de novo. Então eu tenho 4 possibilidades. E até porque o 0 nem podia começar. Mas é aqui que o cara erra. 4 possibilidades. Usei alguém. Depois vai ter 3 possibilidades. Usei alguém. Depois vai ter 2. Então vai ficar 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 24. Ok? Agora aqui. Agora aqui está terminando em 2. Então o 2 não pode ser usado. Porque são distintos. Aí sobraram 4. Só que pode começar com o 0? Não. Quando for senha, pode começar com o 0. Porque vai ter simulado que vai ter senha. Então o que a gente faz? A gente esconde momentaneamente o 0. Então a gente vai ter 1, 2, 3 possibilidades. Está vendo? 3 possibilidades. Vou ter que usar alguém. Finge que eu usei o 4. Risquei. Agora eu vou ter quantas possibilidades? 3 possibilidades. 1, 2, 3. Porque agora o 0 pode. 3 possibilidades. E aí usei alguém. Aí vai ter 2 possibilidades. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Está vendo? Então se aqui deu 18, aqui também vai dar 18. Mas vamos fazer. Não pode terminar em 4. Não pode ter o 4 mais. Porque o 4 está terminando em 4. Eu não posso usar o 4 de novo. Porque são distintos. E aqui vai cair na mesma situação. Porque eu não posso começar com o 0. Aí você esconde momentaneamente o 0. Aí vai ter 3 possibilidades. Usei alguém. Finge que eu usei 1. Tá. Agora o 0 pode entrar. Aí você vai ter 3 possibilidades. Usou alguém. Vai cair para 2. Então. Mas não era para fazer essa não. Aí aqui é só somar. 18 com 18, 36. Mais 24 são 60. Agora olha a última. Qual é a diferença? Parece até que é a mesma questão. Não é? Só que agora ele falou quantos números pares de 4 algarismos. Pares de 4 algarismos. Ou seja. Mas agora pode repetir. Então olha que interessante. Pode terminar em 0. Pode terminar em 2. Porque são pares. E pode terminar em 4. Beleza. Só que agora eu não risco nada. Entendeu? Olha o que vai acontecer. Eu vou botar aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Só para você entender. Ó. Não pode começar com 0. Não pode começar com 0. Então na primeira casa eu tenho 4 possibilidades. Porque não pode começar com 0. Agora na segunda casa eu tenho quantas possibilidades? 5. E na última? 5. Ah. Por que que tu não riscou? Porque agora pode repetir. Ele falou 4 algarismos. Quando ele não fala distintos. Você não risca. Aí aqui ó. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Aí agora a outra. Se eu fizer aqui ó. Ó. Aqui ó. O raciocínio é o mesmo agora. Não pode terminar em 0. Não pode começar com 0. Perdão. Não pode começar com 0. Então eu tenho 4 possibilidades. Na segunda casa eu tenho 5. E aqui eu tenho 5. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 5, 100. Vai dar tudo igual né. Vai dar 300. Isso garoto. Aí aqui. Não pode começar com 0. 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Agora todos podem entrar. 5 e 5. Então eu vou somar os 3. E vou encontrar. 3 então. Vamos ali né. Vamos colocar mais. Dessas questões. Até a prova né. A gente vai fazer muito. Esse caveira aí vai chegar. Uma loucura. Daqui a alguns anos. Vai estar no caveira. É. 100. Caveira 200. Aí é muita fartura de questão. Muita fartura mesmo. Galera. Quem gostou deixa o like. Quem não gostou peço perdão. Estou fazendo o meu melhor. Tá bom. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.